Isso é Forroção, o canal de Zemo chegando pra você, meu irmão Zé! Em nome de FW Eventos, Estúdio F, eu basto o franquim! É pra cima que eu vou! Ela tem um sorriso que me lembra um lugar só Onde tudo era lindo como um céu azul As vezes quando fico a te olhar, me sinto perdido sem saber Te quero de volta, preciso me reencontrar Oh, 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 meu doce amor Oh, 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 meu grande amor Em meu sonho, te tenho em meus braços, deixando, te amando com prazer Querendo, decidindo, sonho não é cortar Amor, te amo, te quero demais Pra sempre juntinhos, eu e você Amor, meu grande amor Onde você está Oh, 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 meu grande amor Oh, 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 meu doce amor Oh, 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 meu doce amor Oh, 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 meu doce amor Oh, 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 meu grande amor Isso é que é porra de verdade, bebê Chama que essa porra são cada um de sempre Chegando pra você, meu Deus Chegando pra você, meu Deus